Então, gente, hoje 4 de junho de 2024, eu achei uma coisa interessante. Estava assistindo um vídeo, eu fui atrás dos milhares de corpos, é sobre o evento, a tragédia do sul do Brasil. Aí já tem dias que eu estou com uma coisa na minha cabeça e eu resolvi hoje testar. Vou mostrar para vocês o que é. Está vendo a parte de comentários? Certo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou subir aqui, descer, aliás, e sobre esse vídeo, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, eu vou entrar no canal dessas pessoas. Ó, esse é um dos que estão no comentário. Tem um vídeo. Certo? Bom, agora preste atenção. Eu vou entrar em outra pessoa que fez um comentário. Olha só. Um vídeo. Vou voltar. E vou entrar em uma terceira pessoa que fez o comentário. Olha só. Nenhum vídeo. Vou entrar em uma quarta pessoa que fez o comentário. Nenhum vídeo. Voltando. Vou entrar em uma quinta pessoa que fez um comentário. Nenhum vídeo. Então, vamos entrar agora... Numa sexta pessoa que fez o comentário. Nenhum vídeo. Nenhum vídeo. Ah, vamos ver. Sétima. Tem playlist criadas. Nenhum vídeo. Esse tem. Tem um vídeo curto. Vamos para mais um, vamos ver esse canal, ó, nenhum vídeo, eu tenho que pesquisar porque tipo assim, eu estou vendo os comentários e eu fui atrás para ver se essas pessoas são do sul do Brasil para pesquisar mais o que está acontecendo hoje, como está a situação do sul, eu fui em 10 pessoas que fizeram comentários aqui, não quer dizer que essas 10 pessoas sejam da região sul do Brasil, entendeu? Eu fui pesquisar justamente isso, que eu gosto, eu prefiro um vídeo assim, de um cidadão que filma ali ao vídeo para me informar do que outros tipos de vídeos que são lançados, aí são montados, né? A gente não sabe, então eu prefiro assim, e aí eu fui em 10 pessoas que foram comentários, eu não sei se é porque, para você ver os vídeos, você tem que estar inscrita no canal, eu também não acho que, como é que eu vou me inscrever no canal se a pessoa não tem vídeo que me agrade, ou seja, eu não estou vendo se é um contexto que me interesse, se é uma pesquisa que me interesse, né? Então, os vídeos, eles têm que estar visíveis. Aí, podem me dizer assim, não, mas são todos vídeos particulares, ou seja, canais, ninguém pode ter permissão para ver, a não ser que o link do vídeo seja enviado. 10, meu Deus, 10 pessoas assim, seguidamente, eu tenho certeza que se eu pesquisar mais 10, estarão nas mesmas condições, mas vamos fazer um teste. Então, o teste é o seguinte, eu escrevi no comentário, parabéns pelo seu trabalho e informar sobre o sul do Brasil. Vou agora entrar, vamos supor que eu sou mais um comentário, né? Então, eu vou clicar para ver o que aparece. Cliquei no meu nome, como das outras vezes. Olha só, início, vídeo, shorts, ao vivo, playlist. Normal. Normal, canal. Entende? Porque o meu canal tem existência, como se diz, eu faço uso dele diariamente e não é sempre que eu faço comentários, mas quem voltar para saber de quem é o comentário, vai encontrar o quê? Vai encontrar o meu canal, independente de estar inscrito nele. É isso que eu quero dizer, né? Aí eu estou em dúvida, né? Tem que pesquisar mais para saber o que está acontecendo aí nessa rede social, nesse sistema de comunicação. Por que que pessoas já abrem contas e canais no YouTube e não tem, tem uns que não tem nem playlists, né? Para armazenar aquilo que gosta de ver pelo YouTube. Não tem vídeos, não tem nada, 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 nada. É estranho, né? Mas isso aí é caso para a gente estar, assim, pesquisando. É quase que se a gente abrindo o YouTube no computador, tivesse ali um sistema, uma rede social fantasma. Comentários montados, vídeos montados. Eu acho isso muito estranho, né? Mas fica aí a dica para vocês poderem investigar, analisar e quem tiver alguma resposta para essa minha dúvida, que isso é uma dúvida que eu tenho, né? Vou pesquisar mais, mas é uma dúvida. Pode colocar aí no comentário, né? Não esquece de deixar um like, gente. Dá uma força para a gente aí nesse trabalho. Na Lídia Araújo Leite, um abraço para vocês. Uau!